A paz do Senhor Jesus. A paz. Esse é o culto no lado, dia 24, sábado, 24 de fevereiro de 2024. Meu nome é Eliane. Meu nome é Ivoneide. E estamos aqui pra orar, clamar a Deus por aqueles que estão necessitados. Tem muitas pessoas que aguardam e esperam esse vídeo. E é por isso e por outros motivos, né, por amor a Deus, eu procuro não deixar de fazer, né, não deixar de orar, de clamar. Porque eu sei que tem pessoas que precisam, né, precisam ouvir. E eu quero estar em obediência com meu Deus. Louvado seja Deus. Meu Deus, Jesus. Eu peço a você que se você não for inscrito, se inscreva agora, deixa o like, comente, compartilhe. Vai receber, né, todos os dias a oração, né, da nossa parte aqui. Vamos clamar a Deus por sua vida. Glória a Deus. Por sua família. Em nome de Jesus. Muitas pessoas já têm alcançado, né, uma cura, uma libertação, uma porta, uma aposentadoria, né. Louvado seja Deus. E eu creio que Deus é o mesmo, que Ele continua, né, fazendo. E hoje é o dia do nosso milagre. Vamos crer assim, né. Eu creio desta maneira. Que Jesus é aquele que opera milagres. Aleluia. Cura, libertações. Glória a Deus. Deus, né, Deus bendito e de poder e glória, meu Pai Celestial. Eu clamo a Ti nesta hora, meu Deus. Aleluia. Oh, Deus. Eu intercedo por aqueles que necessitam. Eu intercedo também pela minha família. Louvado seja Deus. E eu só peço isso, Jesus, que o Senhor escute e o Senhor responda. Aleluia, Jesus. Ouve, Jesus, a nossa adoração. Os nossos louvores. Cantamos de todo o amor, com todo o amor. Então, meu Deus, que eu diminua cada dia, que o Senhor cresça na minha vida. Aleluia. Operando milagres e maravilhas. Louvado seja Deus. Vamos ler o Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor. Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço da passarinheira e da peste perniciosa. Ele te cobrará com as suas pernas debaixo das suas aves, estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia. Nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão a teu lado, dez rio a tua direita, mas tu não serás assustido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos vivos. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropece com teu pé em pedra. Pisarás o leão e aço, de calcarás aos pés do filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu livrar o ei, por o ei, no alto retiro. Porque conheceu o meu nome, ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrar o ei e glorificarei. Dar-lhe abundância de dias, ele mostrarei a minha salvação. Grande Deus, aleluia, louvado seja Deus. Eu quero ler com vocês. João 4, né? Não. João 5. A cura de um paralítico de Bethesda Depois disso, havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, a próxima, à porta das ovelhas, um tanque chamado, em hebreu, Bethesda, o qual tem cinco alpendas. Aleluia, Jesus subiu. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos. Portanto, um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Aleluia, Jesus subiu. E estava ali um homem que havia trinta e oito anos e se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado, havia muito tempo, disse-lhe, Queres ficar sã? Glória a Deus. O enfermo respondeu-lhe, Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque. Mas, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Glória a Deus. Jesus lhe disse, levanta-te, toma tua cama e anda. Aleluia, Jesus. Logo, aquele homem ficou sã e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Então, os judeus disseram, aquele que tinha sido curado esse sábado, não te é lícido levar a cama. Ele respondeu-lhes, aquele que lhe curou, ele próprio disse, toma tua cama e anda. Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse, toma tua cama e anda. E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, em razão de, naquele lugar, haver grande multidão. Depois, Jesus encontrou-lhe no templo e disse-lhe, eis que já está sã, não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que curava. Louvado seja Deus. Aqui, a gente vê aqui, ó, que aquele homem, enquanto o anjo descia e ele mexia as águas daquele tanque, ninguém colocava ele lá dentro. Que estranho. É, ninguém colocava, ele ficava esperando e ninguém colocava. E entrava outro, descia a água e saia curado. E ele não conseguia. Mas, somente Jesus disse pra ele assim, que ele, Jesus curou ele, ele não precisou entrar naquela água. Jesus lhe disse, né, pegue a tua cama, levanta, pega a tua cama e anda. Aleluia. Mas, depois, quando Jesus encontrou ele de novo, o que é que Jesus disse pra ele? Né? Vamos ler? Depois, Jesus encontrou-lhe no templo e disse-lhe, eis que já está sã, não peques mais. Para que te não suceda alguma coisa pior. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Vamos louvar? Pra que dê tempo a gente coloca esse louvor, meu Deus. 169. Você já se perguntou por que Jesus te ama? Eu já. Muitas vezes, eu já me perguntei. Sei que não sou merecedora, mas Jesus nos ama. Ele me ama e ele ama você. Aleluia. É por isso que muitas vezes ele já, já te salvou, já te livrou de muitas coisas, já te perdoou, já disse a você, né? Levanta, toma tua caminhando, mas também ele diz, não peques mais, para que não te suceda, não aconteça coisa pior. Aleluia, Jesus. Longe do Senhor andava, no caminho de horror, por Jesus não perguntava, nem queria o seu amor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. No juízo não pensava, nem na minha perdição, nem minha alma desejava a eterna salvação. Aleluia, Jesus. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Já cansado do pecado, fui aos pés do Salvador, e ali caiu o fardo de tristeza e de dor. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Oh, como é maravilhoso, pertencer a ti, meu Senhor, pertencer ao meu Jesus, ter a graça e o repouso, e ficar ao pé da cruz. Oh, porque Jesus me ama, eu não posso te explicar, mas a ti também te chama, pois deseja te salvar. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Eu quero contar também com vocês, o 193. Aleluia, Jesus. Achou? Aleluia, glória a Deus. Muitas vezes, a gente se encontra, né, tão abatido. E muitas vezes, a gente não tem a resposta, não sabe porquê. Eu amei esse louvor também. A alma abatida. Aleluia, Jesus. Se tu, minha alma, a Deus suplica, e não recebes, confiando fica, em suas promessas, que são muito ricas. E infalíveis, pra te valer, porque te abandes, oh, minha alma. E te comoves, perdendo a calma, não tenhas medo, em Deus espera. Porque bem cedo, Jesus virá. Ele intercede, por ti, minha alma, espera nele, com fé e calma. Jesus de todos, Deus mal e salva, e te abençoa, nos altos céus. Porque te abates, oh, minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera. Porque bem cedo, Jesus virá. Terás em breve, as dores findas, no dia alegre, da sua vinda. Se Cristo tarda, espera ainda, mais um pouquinho. E o verás, porque te abates, oh, minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera. Porque bem cedo, Jesus virá. Senhor, meu Deus, obrigada por me conceder uma segunda chance. Sempre que caio ou vacilo, reconheço que sou falho e que me afastei de ti. Mas tu és o Deus misericordioso, paciente e justo. Ajuda-me a confiar em ti, sem deixar que a chama da fé e a esperança se apaguem no meu coração. Senhor Jesus, quero voltar ao primeiro amor. Rever meus valores, construir uma amizade sincera contigo. Ensina-me a ser mais parecido contigo, que é manso e humilde de coração. Renova-me, restaura-me, Senhor. Glória a Deus, amém, Jesus. Oh, Deus bendito e de poder, glória. Aleluia, Jesus. Ouve o nosso clamor, Jesus. Jesus, não deixa que a gente vacile. Não deixe que voltamos a pecar novamente, Senhor. Porque, como diz ali a palavra, né? Pode vir coisa ainda pior. Aleluia, Jesus. Para as nossas vidas. Glória a Deus. Jesus, querido e amado. Eu clamo nesta hora, meu Deus, pelo teu filho que está enfermo. Quantas pessoas deixam nos comentários. Ora por minha família. Ora pelo meu filho. Ora para minha filha. Pelo meu esposo. Eu estou aqui, Jesus, clamando por essa família. Essa família que está escrita aí, que assiste a essa oração. Senhor, visita cada um nesse instante, o lar da tua filha, do teu filho. Que pede, Jesus, a oração que clama pela família. Eu não sei o que ela está passando. Eu não sei, Jesus, do que ela está falando. Não sou adivinha e nem quero ser, meu Deus. Mas creio que o Senhor sabe e o Senhor conhece. Então, Jesus, visita agora o coração, a mente dessa mulher, deste homem. Aleluia, Senhor. Que pede e clama essa oração. Eu não sei o que é. Jesus, eu repreendo a rebeldia dos filhos. Eu repreendo toda espécie de vício. Glória a Deus. Eu repreendo, Jesus, todo o dissimilício. Todo o espírito de contenda. Todo o desamor dentro dos lares. Abençoa os casais, Jesus. Eu repreendo todo o mal, todo o ninho de serpente. Dentro do lar, meu Deus, para a destruição do casal. Toda inveja, todo o mal em nome de Jesus. Deus bendito de poder e glória. Aquele que está com a porta fechada. Glória a Deus. Aquele que espera, que almeja aquela entrevista que fez. Aleluia, Senhor. Oh, Jesus, querido. Aquele que estudou. Eu sempre estou pedindo, porque muitas pessoas se formam. Mas não conseguem a chance de entrar no mercado do trabalho onde ele se formou. Oh, Jesus, tira o impedimento neste dia. O Senhor é dono do ouro e da praia. O Teu filho se formou. A Tua filha estudou. Demorou. E ele não consegue, ela não consegue. Entrar na área que ela queria. Senhor, muitas pessoas fazem a entrevista e dizem assim. Até tal dia eu te ligo. Eles lá já sabem que não vão ligar. Aleluia. Muda esse quadro, Jesus. Move as águas. Aleluia, Jesus. Muda essa situação. Tira esse impedimento, Pai, neste dia chamado hoje. Aleluia, Senhor. Eu calmo, Jesus, a vitória dos Teus filhos. Aleluia, Jesus. Das Tuas filhas que participam desse culto no lar. Em nome de Jesus. Deus bendito e de poder glória. Aquele que está enfermo. Aquele que está com vírus. Aquele que está com dengue. Aleluia, Jesus. Aquele que está com febre. com dor no corpo, com dor de cabeça, com dor de garganta, com infecção, infecção urinária, com problemas de pele, com alergia. Jesus, muda a situação do Teu Filho. Toca. Aleluia, Senhor. Do alto da cabeça, a planta do pé, vai curando. Vai curando, Jesus. Vai tirando os cálculos renais. Aleluia, Jesus. Vai curando a dor, a inquietação. Vai curando, Jesus, o Teu Filho e a Tua Filha. Da depressão, da ansiedade, do medo, a síndrome do pânico. Aleluia, Jesus. De todo o mal, Jesus. Eu clamo por Ti. E, Senhor, tira a insônia. Que essa pessoa volte a dormir como dormia antes. Glória a Deus. Deitava e descansava bem. Hoje fica acordando, distante, distante, não consegue ter a paz. Jesus, meu Deus. Oh, Jesus, querido. Dá a Sua paz, a Tua santa paz. Glória a Deus. Para essa mulher, para esse homem, para esse jovem, essa jovem que não tem paz, não sabe mais o que é isso. Aleluia, Jesus. Que vive ansioso, ansiosa, sofrendo, Jesus, esses problemas. Nos cura, nos liberta, em nome de Jesus. Abençoa, Deus bendito, aquele que está clamando aí pela aposentadoria, pelo benefício, pelo auxílio, pela uma pensão. Quer receber algo que é dele, que é dela por direito e não consegue. Tira o impedimento, Jesus. Jesus, entra com providência, cura e libertação nesse hospital. Essa vida que está internada, muda essa sentença. É o Senhor que dá a última palavra, médico dos médicos. Eu sei que o Senhor tem poder para fazer, como fez ali onde eu estava lendo. Diz para esse homem, para essa mulher, toma a Tua cama, levanta e anda. E a pessoa ser sarada, fique sarada. Aleluia, Jesus. Porque o Teu poder é muito grande. Basta que tenhamos fé, né? Pois a Tua palavra diz, se tivermos fé, podemos mudar um monte de um lugar para o outro, né? Aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Abençoa, Deus bendito, a nossa igreja. Cenáculo de avivamento, culto de amanhã, culto de santa ceia. Louvado seja Deus. Limpa nosso coração, nossa mente e nos lembra também, Senhor. Traz ao nosso pensamento, se temos alguma mágoa, né? É alguma tristeza para recebermos a nossa santa ceia com o coração limpo. Louvado e engrandecido seja Deus. Abençoa todos os irmãos, todos os pastores, em nome de Jesus. Abençoa os moradores desse condomínio, Jesus. Toda a nossa vizinhança entra com libertação e salvação. Abençoa Jesus a minha filha e meu gênio, meus filhos e minhas noras, netos, bisnetos, minha mãe, meus irmãos, minha parentela. Continua Jesus tratando ali da minha mãe. Ela está se recuperando bem, graças a Deus. Mas eu clamo a Ti, Jesus, pela salvação daquela alma. Aleluia. Em nome de Jesus. Abençoa a vida da Ivoneide, a minha vida, a vida dos olhos. Obrigado, Senhor, pelo dia de hoje, tão maravilhoso, com meu filho, minha nora e minhas netas. São tantas coisas boas, Senhor, que o Senhor dá na minha vida. Aleluia, Jesus. Que eu não sei se eu mereço. Glória a Deus. Aleluia, louvado seja Deus. Obrigada, meu Deus, por mais um dia de hoje. Eu abençoo Tua vida, meu irmão, Teu lado, Tua família. Em nome de Jesus, que Deus cuida do Teu financeiro. Aleluia. Deus cuida e multiplica as bênçãos em sua vida. Que Deus toca no seu coração e na sua mente, para que você o aceite e seja salvo. Porque ninguém vai ao Pai, senão por Ele, Jesus. Amém? Amém. Eu vou beber da minha água, em nome de Jesus. Glória a Deus. Sei que foi consagrada. Quando você faz a oração, você pode pôr a água. E a água será consagrada, abençoada, em nome de Jesus. Aleluia. Continua a boa obra em minha vida, Jesus. Glória a Deus, Senhor. Tratando do meu ser, da minha mente, do meu coração. Que cada dia o Senhor derrame um pouco de amor, porção dobrada. Aleluia, Jesus. Deus santo e poderoso o amor, porque sem amor é impossível te agradar, meu Deus. E sem fé também. Amém.